Provai e vede. História de hoje, salvo por um princípio. 26 de dezembro, 1999. Edson, um pastor adventista em Trujillo, Peru, estava preocupado com o tempo, pois eles haviam acordado atrasados depois de arrumarem as malas na noite anterior. A família Choque estava empolgada em viajar de férias para Lima, a capital. Rápido, rápido! A gente precisa sair imediatamente. O ônibus vai sair às sete horas e não vai esperar por nós, disse Edson. Por conta de que a estação de ônibus ficava apenas a três quilômetros de distância, o táxi já estava esperando por eles na porta. Parecia que eles conseguiriam chegar. Mas, logo enquanto eles estavam saindo pela porta, Mercy, sua filha de cinco anos, perguntou. E o nosso culto familiar? A gente não vai fazer hoje? Bem, disse Edson, olhando para sua esposa Ruth, nós vamos fazer nosso culto dentro do ônibus enquanto viajamos. Mas Mercy foi firme. Você disse várias vezes que a gente nunca deve sair desta casa sem fazer o culto familiar. Os pais olharam um para o outro e decidiram que era mais importante guardar o princípio de primeiro Deus do que seus planos de férias. Então, eles rapidamente leram a lição da escola sabatina para Mercy, Kevin e seu outro filho. Depois, eles correram para a estação de ônibus, apenas para confirmarem que o ônibus já havia partido. Todos os olhos, então, se voltaram para Mercy, porque as passagens não eram reembolsáveis. E o próximo ônibus só sairia depois de quatro horas. Ao tardar daquele dia, eles ficaram chocados ao descobrirem que aquele mesmo ônibus, que eles perderam, bateu em um caminhão matando instantaneamente 16 pessoas. A família Choque chorou pelas vidas perdidas no acidente e pelos familiares, mas ao mesmo tempo, eles estavam aliviados. O princípio de primeiro Deus havia salvado suas vidas. Edson e Ruth agora trabalham no escritório da Divisão Sul-Americana no Brasil. Mercy é esposa de pastor e Kevin é pastor, ambos também no Brasil. Ao adorar a Deus com seu dízimo e suas ofertas, renove agora sua decisão de colocar Deus primeiro em todos os aspectos da sua vida. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente. E comprei que Deus keepus acerti. E aí Legenda Adriana Zanotto